Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A primeira apresentação artística, sendo que no dia, hoje, dia 19, a Coral da Casa de Cultura. Abertura de empresas, escritura com as contas da sua empresa, Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar, que o gaúcho apaixonado, precisa desabafar. De noca fugiu de casa, com meu amigo João, quem diz que mulher tem asa, na vontade do coração? Quem diz que mulher tem asa, na vontade do coração?